Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livres pra voar Nesse azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim e ver de não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Vou mudar, um dia você mesmo vai dizer Quem era que tu sois uma miragem, pode crer Vou mudar, um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredões Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livres pra voar Nesse azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim e ver de não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Vou mudar, um dia você mesmo vai dizer Que era que tu sois uma miragem, pode crer Vou mudar, um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Música Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra que vir Onde já serviu um bom vaqueiro Ser um grande amor e um doiveiro Grana confere aí Jardim confere aí É tanta cabeça de cada As contas já perdi As terras tá sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra que vir Onde já serviu um bom vaqueiro Ser um grande amor e um doiveiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra que vir Onde já serviu um bom vaqueiro Ser um grande amor e um doiveiro Mais um som com a qualidade E tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paridões Grana confere aí Jardim confere aí É tanta cabeça de cada As contas já perdi As terras tá sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra que vir Onde já serviu um bom vaqueiro Ser um grande amor e um doiveiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra que vir Onde já serviu um bom vaqueiro Ser um grande amor e um doiveiro Música Música Esse é Fato de Moral O mais novo rito do Brasil Forró apunhado, simbora Chegou na minha cama com uma rádio e bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado, só se envolvi uma vez E o que aconteceu que ela tá pedindo replay Vixe, tô entendendo nada A malradona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na porta, bota, botadinha saliente Chanou na porta, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Mas que botada louca, que botada diferente Ela chanou na porta, bota, botadinha saliente Chanou na porta, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Mas que botada louca, que botada diferente Mais um show com atualidade Tem vinho, grava sói Tem vinho, grava sói O rei dos paredóis Chegou na minha cama com uma rádio e bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado, só se envolvi uma vez E o que aconteceu que ela tá perto do replay Tô entendendo nada A malradona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na porta, bota, botadinha saliente Chanou na porta, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Mas que botada louca, que botada diferente Ela chanou na porta, bota, botadinha saliente Chanou na porta, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Mas que botada louca, que botada diferente Mas que botada louca, que botada diferente Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nem uma grama de medo de errar Nem tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Mais um sol Com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paridões O Rei dos Paridões Você é o meu papo efeito 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 Alô galera de todo Brasil Prepara que o raqueiro flag moral tá chegando Vai descendo, vai gravando raqueiro Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paridões Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Eu já tava bem No meu futuro mesmo Então viajo de avião Ó princesão, opressão Só vapa vapa do malvadão Ela joga beijo faz carrão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calmo meu coração Deixe ela passar Em câmera é lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão, todo povo comenta O tempero dela tem pimenta Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paridóis Quase ouvi aquela bunda passando na minha frente Que liguei no movimento Na hora minha mente passou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem termos cura, nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só vá pro vato, malvadão Ela joga beijo, faz carvão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma o meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Todo povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Todo povo comenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta É fácil É fácil Igual estrela no céu É contar o meu gadinho É fácil É Igual contar estrela no céu É contar o meu gadinho Alô meu parceiro Ismael Brito do grupo AgroServiço O abraço do Roqueiro Flag Moral Brota de carro importado Mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta Eu dou conta do recado Moendo, forrando na alta Tem boi espalhado na capa Não tem movimento, tem vento Só não fico na ressaca, não Avião acabou de posar Trazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar E não é pouco, não Deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto eu tô gastando e luxando Já nasceu mais uns 10 mil É fácil Igual estrela no céu É contar o meu gadinho É fácil É Igual contar estrela no céu É contar o meu gadinho Isso é flag moral Com forró que tá com tristeza no Brasil Rota de carro importado Mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta Eu dou conta do recado Moendo, forrando na alta Tem boi espalhado na capa Não tem movimento, tem vento Só não fico na ressaca, não Avião acabou de posar Trazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar E não é pouco não, deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto eu tô gastando e luxando Já nasceu mais uns 10 mil É fácil É fácil É fácil igual estrela no céu É contar o meu gadinho É fácil É Igual contar estrela no céu É contar o meu gadinho É fácil Igual contar estrela no céu É contar o meu gadinho É fácil É Igual contar estrela no céu É contar o meu gadinho Agora meu vaqueiro Se apaixonar com o vaqueiro mais apaixonado do Brasil Você vai Guimaral do Romulo B4 Se bora Não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Meu amor Minha paixão Não fique com ciúme Se eu quiser sair Te amo, meu benzinho Eu não vou te trair Eu não Eu não vou te trair E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração Bora, meu raqueiro E você vai Guimaral ao vivo No Romulo B4 Se bora Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Meu amor Meu amor Minha paixão Não fique com ciúme Não fique com ciúmes Quando eu sair Te amo, meu benzinho Eu não vou te trair Eu não vou te trair E não me julgue E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração E não me julgue E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração E não me julgue Oi, cajueiro Me faz um favor Vem tá lá em casa E diga o meu amor Fala pra ela Que eu estou sozinho Igual um passarinho Porque ela me deixou Alô, vaqueiros Alô, vaqueiros e vaqueiras De todo o Brasil Isso é flag moral O vaqueiro mais apaixonado Vamos simbora Vai descendo Vai trabalhando, vaqueiro O cajueiro Me faz um favor Vem tá lá em casa E diga o meu amor Fala pra ela Que eu estou sozinho Igual um passarinho Porque ela me deixou Deixei meu carro Cavalo e a cela Pelo sertão Vivo a procura dela Eu bebo e choro E o meu coração Tendo alucinação Só batendo por ela O cajueiro Me ajude aí Não deixa eu Me acabar sozinho Pois tem a pena Do meu coração Que não bati Mas não tá Só um pedacinho Pois tem a pena Do meu coração Que não bati Mas não tá Só um pedacinho O cajueiro Me faz um favor Vem tá lá em casa E diga o meu amor Fala pra ela Que eu estou sozinho Igual um passarinho Porque ela me deixou Deixei meu carro Cavalo e a cela Pelo sertão Vivo a procura dela Eu bebo e choro E o meu coração Tendo alucinação Só batendo por ela O cajueiro Me ajude aí Não deixa eu Me acabar sozinho Pois tem a pena Do meu coração Que não bati Mas não tá Só um pedacinho Pois tem a pena Do meu coração Que não bati Mas não Tá só um pedacinho Música Música Música